Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário do Batom. Eu sou a Sofiane Vaz de Paula e vou-vos dar um truque fantástico que vocês vão adorar para hidratarem o vosso cabelo. Eu sofro de muitas vezes do cabelo estar cansado, o cabelo estar seco, o cabelo estar saturado por variedíssimos motivos, seja porque às vezes muda-se de shampoo e ainda não se acerta no shampoo certo, às vezes por causa do vento, do tempo, da chuva, do inverno, do verão, etc. Há que realmente cuidar porque o cabelo é sem dúvida a moldura do nosso rosto e vocês sabem o quão importante ele é para vocês se sentirem fantásticas, lindas e maravilhosas. E lindos e maravilhosos também porque os homens também podem aprender este truque, não há mal algum. E ele é tão simples, ouçam, está sim a um passo de vocês entre hoje e amanhã realizaram e terem já o vosso cabelo maravilhoso. Eu vou lavar a cabeça amanhã de manhã, por isso eu vou fazer este truque agora de noite, antes de dormir, para depois ele ficar bastante hidratado e entrar bem dentro do corpo do cabelo para amanhã ele estar fenomenal. Então qual é aquele truque? Vocês vão ao Superbocado, à zona dos produtos internacionais e compram óleo de coco. Este é o mais barato de todos, há vários tipos de óleo de coco. Este é o mais barato, é o que eu costumo usar tanto para cozinhar como para aplicar no cabelo. Eu não apliquei na cara porque eu vi algumas críticas de pessoas a dizerem que manchava o rosto e o corpo e por isso é que eu não fiz e o utilizo só no cabelo, para além de também cozinhar com ele. Eu adoro cozinhar com óleo de coco, é assim quase um vício o gostinho de coco que fica nos alimentos, principalmente nas minhas omeletes, nas minhas pipocas, é mesmo maravilhoso. Então como é que nós usamos o óleo de coco? Eu estou a abrir pela primeira vez, eu queria que ele ficasse imaculado só para vocês. Vocês no verão vão notar que ele fica líquido, no inverno ele solidifica. Vocês podem fazer de duas maneiras, que é aquecer para de maneira que ele fique líquido. Outra vez vocês virem, olha, não é fácil trabalhar assim, é complicado. Então eu utilizo um pauzinho de chinês da comida e vou arrancando uns bocadinhos, ver se funciona bem, e vou arrancando uns bocados. Era, já está, já está a vir, já está a vir, estão a ver? Então eu deste bocadinho que arranquei vou espalhar na mão e sim ele fica logo praticamente quase que líquido. Era, vamos ver como ele já está a ficar. Colocar o óleo, pronto, eu vou derretendo na minha mão, cada vez que tenho a mão mais oleosa. E isto é, ai, até caiu aqui um bocadinho já no, pronto, vou ficar com o pé manchado. Então, de maneira que ele fique o mais destruído possível. Era, isto agora não está fácil aqui, convosco, há toda uma pressão nova, não é? E criar assim, então vocês vão desuntar o vosso cabelo. Por isso é que eu estou com o roupão, que é para também não sujar a roupa. E o que vocês vão fazer é desuntar o vosso cabelo com o óleo de coco. Eu utilizo o óleo também na praia. Aliás, eu deixei de usar produtos e sprays e passo o tempo todo a usar óleo de coco. Cada vez que eu vou ao mar, eu, óleo de coco no cabelo. E ele fica lindo. Porque ele também não fica assim um gordurento, até fica assim um... Ai, uma hidratação, fica assim com um aspecto de hidratação. Assim, eu acho muita, muita piada. E se fosse só aplicar mais um bocadinho, porque ele já ficou bastante untado, com esta... Untado. Espera. Vamos pôr mais um bocado. Isto é para aproveitar ao máximo. E vamos mais uma vez... Ele parece que está molhado o cabelo, não é? Pois é, mas não está. É óleozinho de coco. Ele vai ficando mesmo óleo, óleo, óleo. Ele quando está mais líquido, é mais fácil de trabalhar. Mas neste momento eu não tenho líquido. E vou ser sincera, não me apetecia estar a aquecer a garrafinha, para depois ser ainda mais complicado estar a fazê-lo. Pronto, ele já está bastante. E então vou outra vez, até também na zona das raízes, na frente. Ah, uma coisa que é importante vocês saberem, vocês coloquem uma toalha na almofada. Porque senão isto vai, como é óbvio, vai manchar a almofada do óleo. E parece que eu estou com o cabelo molhado, não é? Isso é importante é vocês dormirem agora com isto hoje. Podem prender o cabelo, inclusive, podem prender o cabelo assim, para agora, enquanto ele estiver a descansar, para ele ficar o mais preso possível e está fantástico. Espero que vocês tenham gostado da dica. Depois digam-me como é que correu, se fosse a experimentar em casa e como é que ele ficou. Por isso eu estou desejosa para saber os vossos comentários. Um beijinho muito grande. Ah, e antes que me esqueçam, subscrevam-se no canal, se é o favor. É, porque vocês se não se inscrevem no canal, vocês não ficam a saber as novidades. Combinado? Então, olha, um beijinho muito grande e obrigada por tudo. Gosto muito de vocês. Tchau!